E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas últimas aulas da disciplina de Alguim 1. A gente vai ver agora, essa semana, duas outras árvores binárias de busca que também são balanceadas, assim como o AVL, né? Que vocês viram semana passada. E essas duas árvores, elas estão contidas nos dois últimos projetos da disciplina que vocês vão ter que fazer conforme já foi divulgado, né? Lá no Tidia e no Runcodes. Então, essas duas aulas que eu vou, que eu tô disponibilizando agora, é a parte teórica, né? Dessas duas árvores, o funcionamento. Então, eu vou explicar pra vocês, né? Os conceitos de cada uma delas. E eu não vou implementar, né? Porque a ideia é que vocês possam implementar. A gente vai divulgar aí, né? Várias referências que vocês podem utilizar como base para a implementação do trabalho, tá? E nesse primeiro vídeo, então, a gente vai ver uma das árvores que são as strips. Essas árvores, elas, de certa maneira, conseguem deixar balanceada a árvore, tá? Não é tão eficaz como as AVLs, mas elas têm um crescimento, né? A altura da árvore tem um crescimento logarítmico, conforme a gente vai ver daqui a pouco. E, na verdade, essa perda de eficiência, né? De balanceamento, acaba tendo uma grande vantagem em termos de implementação. Então, a gente vai ver que, no caso, a implementação dessas árvores é bastante simples e bastante fácil de fazer, principalmente pra vocês que entenderam as AVLs, entenderam as rotações, vocês vão ver que agora é super fácil de implementar uma TRIP, tá? Por que que o nome TRIP? TRIP vem de uma junção, né? Do conceito de árvores e de RIP, então, a gente já viu, né? A estrutura árvore, que, no caso, seria árvore binária de busca, e, no caso das RIPs, seria realmente as RIPs, né? Que pode ser máximo ou mínimo, tanto faz. A gente pode escolher uma das duas formas para poder implementar uma TRIP, tá? Então, uma TRIP é uma árvore binária aleatorizada, tá? Isso quer dizer que ela tem uma alta probabilidade desta altura, né? Ser proporcional ao logaritmo do número de chaves. Então, existe, tá? Uma certa, uma alta probabilidade que quando você vai construindo a tua TRIP, a altura aqui dela vai ser de acordo com uma função logarítmica, de acordo com N. isso quer dizer que você fazer buscas nesta árvore, você vai ter ainda, né? Uma complexidade, ó, de log de N, onde N é o número de chaves, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma estrutura com implementação bem mais simples do que as árvores AVL e também as árvores vermelho-preto, que é um outro tipo de árvore. E, no caso, elas, ela une, numa única estrutura, os critérios de ordem, tá? Não de forma, mas sim de ordem, das árvores binárias de busca e das RIPs. Então, no caso, só entender um pouquinho, né? Da árvore binária de busca aleatória. Se você, no caso, a forma, né? Das árvores binárias de busca depende da ordem da inserção das chaves. Então, a gente viu, né? Antes de começar a ver essa parte de balanceamento, a gente viu que, se a gente incluir elementos que já estivessem ordenados, por exemplo, numa árvore binária de busca, ela iria estar no formato mais ou menos assim, quer dizer, totalmente desbalanceado para um lado ou para o outro e, com isso, você teria uma complexidade linear para fazer uma busca por alguma chave. Supondo que a gente conseguisse ter acesso a todas as chaves que deveriam ser armazenadas nessa chave, o que a gente poderia fazer, né? A gente poderia espalhar essas chaves, quer dizer, aleatorizar, né? Embaralhar elas e, embaralhando, você teria aí uma probabilidade um pouco menor, né? Desta árvore aqui, ela não ser mais linear. Então, quer dizer, você acaba conseguindo, né? Fazer com que esta altura ela não fique mais linearmente, né? Equivalente ao número de chaves. E, no caso, né? Até foi feito um estudo, tá? Que, se você fizer realmente esse processo, né? Quer dizer, você fazer uma permutação aleatória dessas chaves e colocar esses valores numa árvore binária de busca, sem qualquer balanceamento, você consegue ter uma altura de aproximadamente 4,3 ln, logaritmo natural de n, tá? Então, é um estudo aí, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, tá? Mas, reparem que o ln ainda é um comportamento aí de uma função logarítmica, né? E que a profundidade média de um nó qualquer vai ser de aproximadamente 2 ln de n. Que, na verdade, a busca, então, vai te dar uma complexidade de O de ln de n, tá? Então, isso daí, né? Esse tipo de complexidade, né? Pode dar uma... Fornece, né? Um indício, né? De que é uma boa estrutura de dados. Você poderia fazer isso, né? E não depender de rotações, de balanceamento. Então, quer dizer, ficaria muito mais simples. Mas, a gente tem um problema grave, né? Que é como que a gente poderia fazer isso sem ter conhecimento de todas as chaves a priori. Então, nem sempre, né? Em aplicações a gente vai ter isso. Então, nem sempre a gente vai conseguir ter acesso a todas as chaves que devem ser inseridas numa árvore. E, consequentemente, a gente não conseguiria fazer essa permutação aleatória que está aí, tá? Só que com as trips, isso já é possível. A gente pode combinar, então, né? A ideia de uma árvore binária de busca com a ideia de uma heap. Então, nesse caso, né? A gente vai agora mudar um pouquinho, né? O que a gente vai armazenar em cada nó, tá? Na verdade, a gente vai armazenar agora duas informações. A primeira é a chave que a gente já estava armazenando, né? Já estava fazendo a inserção dessas chaves, usando ela para fazer a busca. E, além disso, a gente vai incluir agora mais um outro valor que vai ser o que a gente chama de prioridade, tá? E esse valor vai ser um número aleatório que vai ser gerado durante a inserção de uma nova chave e esse valor vai obedecer os critérios de heap, que pode ser heap mínima ou heap máximo. Tá legal? Então, essa estrutura, ela vai ter essas propriedades. Ela vai respeitar a ordem das árvores binárias de busca, usando a informação das chaves e vai respeitar a ordem de uma heap máxima ou mínima para esses números aleatórios aqui, que é a prioridade de cada elemento. Bom, mas será que sempre vai existir uma árvore que vai respeitar esses dois critérios? Então, a resposta para isso é que sim, tá? Que é possível a gente desenvolver ou a gente criar uma árvore que vai obedecer esses critérios. A gente vai... olha só essa árvore aqui, ó. Então, as letras são as chaves que obedecem o critério de árvore binária de busca. Então, repare, por exemplo, que o C, ele é menor do que o F e o F é menor do que o H. Mesma coisa que o G é menor do que o H e o K é maior do que o H e assim por diante. Tá legal? E os números, né, em azul, são os valores de prioridade. Que nesse caso aqui está seguindo a regra de uma heap mínima, tá? Quer dizer o quê? Que o pai tem que ser menor do que qualquer um dos filhos. Então, esse valor 1 tem que ser menor do que esse filho e esse filho. Esse cara aqui tem que ser menor do que esse e esse. E assim por diante, tá? Então, uma maneira, né, equivalente de escrever uma heap, uma heap, né, é que os nós são inseridos de maior prioridade primeiro em uma árvore binária de busca sem balanceamento, tá? Se as prioridades são números aleatórios, que na verdade são, então a TRIP terá a mesma forma de uma árvore binária aleatória, tá? Então, conforme a gente vai fazendo isso, a gente adiciona essa informação aí das prioridades, que são números aleatórios. As alterações que vão ser feitas nesta árvore, mesmo que você insira chaves ordenadas, vai tornar essa árvore como se fosse inserção de números aleatórios, tá? E aí, consequentemente, você vai ter altura aí de O de log N com uma alta probabilidade, tá joia? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Na verdade, pessoal, é bastante simples. É meio confuso no início, mas depois que a gente pega a ideia principal, aí é bastante fácil de implementar elas. Comparado principalmente com a VL e com as árvores vermelho e preto, vocês vão ver que é bem simples de implementar uma TRIP. Então, como que a gente vai fazer, né? A gente vai inserir uma chave nova respeitando o critério de ABB, tá? Então, você vai para a esquerda, vai para a direita, de acordo com as chaves, né? E aí você vai inserir numa folha. Depois, você vai sortear uma prioridade para esse novo nó. E de acordo com esse valor que foi sorteado, você vai fazer o bubble up, né? Que é você ir subindo conforme aqueles algoritmos, né? Que a gente viu da estrutura HIP. Se vocês não lembram disso, dá uma olhada lá na nossa videoaula sobre as árvores HIP, que lá eu mostro para vocês, né? Os procedimentos, né? De fazer a descida e a subida na árvore, tá? Então, a gente vai, nesse caso, como a gente está inserindo numa folha, a gente vai subir, se necessário, esses valores para respeitar a regra da HIP. Mas vocês podem, sim, estar perguntando, mas como é que eu vou subir esse valor sem desrespeitar a ordem das chaves? Como é que a gente pode obedecer ambos os critérios? Quer dizer, obedecer o critério de ABB e obedecer o critério de HIP. Então, é aí que é onde entra, pessoal, o que vocês já aprenderam, tá? Que são as rotações. Então, se a gente faz, consegue fazer uma rotação, por exemplo, entre o nó X e o nó Y, o que vai acontecer? Reparem que, no primeiro lado esquerdo, né? Provavelmente o Y é menor do que o X. E, quando a gente faz uma rotação, o X, como ele está do lado direito do Y, a gente ainda acaba seguindo o mesmo critério de ABB, né? Quer dizer, o Y, ele ainda continua sendo menor do que o X, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Só que, pensando no conceito de HIPs, o que vai acontecer, né? Se esse cara aqui, ele tem uma prioridade, se for uma HIP mínima, né? E a prioridade do Y for, tiver um valor menor do que o X, então, consequentemente, esse Y, ele deveria estar como pai do X, tá? Se fosse, por exemplo, aqui eu tenho a prioridade 5, e aqui eu tenho a prioridade 3. Então, como é uma HIP mínima, né? O pai tem que ser menor do que ambos os filhos. Então, a gente tem que, com a rotação, a gente consegue fazer isso. Com a mesma rotação, né? O Y vai ainda ter o valor 5, o X vai ter o valor 3, e aí a gente acaba resolvendo, né? Esse problema aí da ordem das chaves numa estrutura HIP. Ao mesmo tempo em que a gente obedece, né? A gente não desrespeita o critério de árvore binária de busca, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Então, imagina que eu estou inserindo o elemento B, tá? Então, a minha chave é B. Quando a gente insere o B, o que aconteceu, né? A gente vai sortear uma prioridade que vai ser igual aqui, nesse caso, a 2, tá? Então, foi escolhido lá o valor 2. Então, é exatamente o que a gente vai fazer, ó. A gente vai inserir nessa árvore seguindo as chaves, né? Para a árvore binária de busca. Então, como o B é menor do que F, ele vai para a esquerda. Como o B é menor do que o C, ele vai para a esquerda de novo. E como o B é maior do que o A, ele vem para a direita. Aí ele insere. Inseriu o B, aí sorteou esse número. e ele começa a subir, né? Subindo, olhando, né? Agora, para as prioridades. Então, aqui, como a gente está usando RIP mínima, né? RIP mínima. O 2, ele teria que ser pai do 9, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rotação. Então, aplicando a rotação aqui, ó, a gente manteve, né, entre o B e o A, o critério de ABB. E também resolvemos o critério da RIP, tá? Porque agora o 9, ele está como filho do 2. Porque o 2 tem maior prioridade do que o 9, tá? E a gente vai fazendo esse processo num nível, nos níveis acima. Então, aqui o 2, ele ainda está ferindo a prioridade de RIP em relação ao 3. Então, o que a gente faz? A gente rotaciona de novo. Então, agora a gente vai rotacionar aqui para a direita. Rotacionamos, né? Então, agora o 2 subiu, o 3 desceu, né? E agora, comparando com o pai, né? Com a raiz, já resolveu. Então, reparem que aí é o resultado, né? Da inserção, tá? Então, a gente inseriu com uma folha, seguindo os critérios de ABB. E nas voltas da recursão, né? Da inserção, a gente vai olhando as prioridades. Se a folha, uma das folhas, né? Daquele caminho da inserção for... A prioridade for menor do que o pai, né? A gente faz a rotação. Tá joia? Até que chegue na raiz ou até que você resolva, em relação ao pai, aquele conflito de prioridades. Tá, então é simples, pessoal. É só isso daí, né? Isso daí é a inserção. E aí vamos ver a remoção agora, né? Então, para a gente fazer a remoção de árvores binárias de busca, isso genericamente, tá? Sem pensar em AVL, TRIPS, nem nada. A gente tem sempre três casos, né? A primeira é a remoção de uma folha, que a remoção é direta. No caso de uma semifolha, você ter algo assim, né? Você quer remover esse cara que está no meio aqui. Simplesmente ajustar esse ponteiro aqui para o neto, né? Para o filho do elemento que você quer remover. E também finaliza. E agora, se for interno, com dois filhos, o que a gente faz normalmente, né? A gente vai aplicar a remoção min-mex, né? Que é pegar lá o maior elemento da esquerda ou o menor elemento da direita, tá? Então, seria o... Aquelas regrinhas que a gente já viu lá na aula sobre árvores binárias de busca, tá? Agora, no caso das TRIPS, a gente pode fazer uma simplificação dessas três regras aqui, ó. Por quê? Porque como a árvore tem esse princípio de aleatoriedade, tá? A gente pode converter um nó que é interno numa folha ou numa semifolha. De que maneira? Aplicando as rotações. Então, a gente vai... Se você quer remover de uma folha, a remoção é direta. Se você quer remover um nó que tem apenas um filho, a remoção também é direta. Agora, se você quer remover de um nó que tem dois filhos, o que você faz? A gente viu que você pode descer esse elemento por meio das rotações, tá? E aí você vai fazendo essas rotações para descer esse elemento que você quer remover até que ele se torne uma folha ou uma semifolha. E aí você remove ele. Então, quer dizer, você não vai precisar mais disso daqui, ó. Você vai aplicar a rotação ou para a esquerda ou para a direita até que esse nó que você quer remover vire uma folha ou uma semifolha. Aí a remoção é direta. E aí é bola para frente, né? Tá? Vamos ver um exemplo? Então, supondo que eu quero remover a chave J que está aí, ó. Então, o que eu vou fazer? Bom, antes disso, né? Se eu quisesse remover a chave A é só eu vir aqui e remover. Se eu quisesse remover o H é só eu vir aqui e remover. Se eu quisesse remover o C é só eu ajustar esse ponteiro para esse cara aqui e remover o C. Tá bom? Então, reparem que é muito mais simples, né? Fazer a remoção para esses casos porque no caso da AVL dependia da altura, né? Porque a altura como muda isso poderia afetar, né? O balanceamento em relação a outra subárvore aí você teria que tratar tudo isso. Então, vejam aqui como era complicado, né? No caso das AVLs vi de aula da semana passada sobre a remoção, né? Que eu implementei com vocês que demorou bastante tempo, né? Para a gente finalizar. Mas vamos voltar aqui, né? Supondo que eu quero agora remover o J o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse J numa folha ou numa semifolha. Então, eu poderia poderia rotacionar para a direita ou eu rotacionar para a esquerda, tá? Tanto faz. No trabalho, tá? Aqui a gente pede para vocês isso rotacionário para um dos lados. Eu não lembro agora qual que era mas é para permitir que a gente faça a correção automática, tá? Mas, teoricamente você poderia rotacionar para qualquer um dos lados. Então, rotacionando nesse caso aqui eu estou fazendo para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou descer, né? Eu vou fazer isso aqui, né? Rotacionar. Então, essas rotações, pessoal é a mesma implementação que a gente fez para a VL. É você mandar descer, né? Sobe o K e desce o J, tá? E se aqui tivesse um filho, né? Esse filho aqui ele iria pegar como filho direito do J. Tá legal? É aquilo que a gente fez lá com as rotações, né? As rotações simples, tá? Sempre rotação simples aqui ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Você não vai ter rotação dupla aqui nas tripes. É apenas rotações simples para a esquerda ou direita. Então, ó. Rotacionei. Agora, bom. Então, aqui já virou uma semifolha. Posso simplesmente subir, né? Fazer isso daqui, ó. Fazer esse ajuste aqui. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Esse daqui é um estudo, né? Que foi feito com essa estrutura tripes. Estrutura trip. O que foi feito, né? A gente usou aí 30 trips e a gente foi adicionando elementos e foi calculando aqui a altura dessa... de cada uma dessas trips, tá? É... Com o intervalo de confiança, né? Aqui de... 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 95%, né? Que é... esses valores aqui, tá? A gente vê aqui de modo geral a... o comportamento, né? Da altura dessas trips elas seguem exatamente essa função logarítmica, né? Então, conforme você vai aumentando aqui o seu N a altura ela... ela vai ali tendo esse comportamento aí de... de... logaritmo, né? E isso faz com que as trips, né? Elas sejam realmente bastante eficientes e... e simples de implementar, né? Que é o mais importante, tá? Então, concluindo, né? As trips unem os conceitos de ABB e HIPS são muito mais simples do que AVL e vermelho-preto e com uma alta probabilidade elas possuem essa complexidade logarítmica embora a eficiência seja um pouco inferior do que as AVLs e as vermelho-preto, tá bom? É... Aqui tem mais algumas... alguma... alguma... uma outra referência, tá? Pra vocês darem uma uma olhada aí pra ajudar no trabalho e... e é isso, tá? Então, essa aí foi a aula sobre as trips espero que isso possa ter deixado vocês mais esclarecidos, né? Quanto a essa estrutura e... espero que vocês façam, né? o projeto... esse aqui é o projeto 3, né? da disciplina é... então vocês vão ver aí que meio período aí, né? Em umas duas, três horas vocês conseguem implementar isso facilmente, tá bom? Só uma coisa, pessoal no caso das trips na estrutura hippie, né? que eu ensinei vocês lá na... naquela aula a gente usou a estrutura sequencial tá? Aqui, como a gente não vai obedecer o... o critério de forma das trips apenas o critério de... de ordem então é melhor nesse caso a gente não usar estrutura sequencial mas sim a estrutura encadeada que é realmente usar os ponteiros é... para a... a árvore tá bom? Então como eu falei no início, né? a... a trip ela usa apenas o conceito de ordem da hippie não de forma tá? Então por isso que usar uma estrutura sequencial acaba não sendo tão interessante aqui nesse caso tá bom? Então é isso, né? Agora sim finalizando aí o vídeo valeu até mais e... até a próxima tchau! 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 tchau!